E aquilo que transmitimos da parte do livro é que temos um alinhamento muito grande em termos de políticas e de propostas e de soluções para o problema da atratividade da sua carreira e das condições de trabalho em que asseguram, dão garantias de segurança a todos nós e que esse alinhamento vai continuar. Desde que o livro regressou ao Parlamento, comigo como deputado único, em três orçamentos sucessivos apresentámos sempre propostas que têm a ver com as condições de formação dos bombeiros, mas também a compra de material ou a renovação de material e investimentos que é necessário fazer agora porque senão saem mais caros no futuro. Damos total razão naquilo que diz respeito à idade da reforma. Achamos que é no interesse de todos de evitarmos que possa acontecer o que ainda recentemente, infelizmente, vimos, que é bombeiros de 60 anos nas operações quando já deveriam estar ou mais recuados ou aposentados morrerem de morte súbita. Isso também é um reflexo da carga de trabalho a que estas pessoas são submetidas durante muito tempo. As declarações prestam-se aqui, ali embaixo há pouco foi para ouvir, para falar também um pouco, para perguntar e para responder a perguntas. Uma pergunta sobre se há aproveitamento de partidos que reagiram junto à manifestação. Em geral, um mau princípio que dá maus resultados. Eu acho que, como disse lá em baixo, quando estive a falar com os bombeiros que estão em manifestação, nós fazemos todos parte de uma comunidade que é este país e uma das coisas que muitas vezes, em momentos críticos na nossa sociedade, nos tem salvado é termos um assinalável espírito de coesão. Obrigado.